Seja bem-vindo ao canal do Tibolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, a galera está entrando no ar, é o nosso primeiro vídeo do dia. Como sempre, este é a daça de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? E também, você que gosta de fazer apostas esportivas, eu super te recomendo a Bet7K. A Bet7K é a grande aposta do momento. Inclusive, amanhã tem um jogão entre Bahia e Vasco, que a gente vai falar bastante nesse vídeo. E tem uma oportunidade boa de você fazer uma apostinha. No seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 20, vira 40, 50, vira 100. O limite máximo de bônus são R$ 1.200. Indicando um amigo, se ainda ganha R$ 20,00 para apostar. Bet7K, parceira do Caralho de Borraça. O link está aqui, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte. Tivemos jogos acontecendo ontem na rodada. Tivemos um bom resultado aí, que foi o tropeço do Grêmio. Mas, olha, a vida do Vasco Caíno ficou de novo apertada. E o Vasco literalmente entra com uma corda no pescoço para o jogo do Bahia. E o jogo está sendo considerado lá em Salvador uma final. Eu vou trazer primeiro os resultados da rodada. E vou falar o porquê que esse jogo de domingo é muito importante. Primeiro, acabei não trazendo para vocês o resultado dos jogos de quinta. Vila 9 e Sampaio Corrêa acabou 0x0. Sampaio podia tentar aproximar do quinto ali. Mas acabou tropiçando, está cada vez mais longe. Novo Horizonte, tira em ponte 1x1. Esse jogo não nos interessava. O Brusque recebeu o Londrina em casa ontem. E perdeu o jogo por 1x0. No segundo tempo, o Brusque em cima, em cima, em cima. O goleiro do Londrina fez uma grande partida. E o jogo acabou 1x0. E com isso, o Vasco, no mínimo, entra em campo a 4 pontos do quinto colocado. A Tombense e o Guarani estão jogando nesse momento. Até a hora de eu encerrar o vídeo. O jogo não vai ter acabado. Então, só vou falar desse jogo no próximo vídeo. Mas se a Tombense vencer esse jogo fora de casa contra o Guarani, que está dentro da zona de rebaixamento, tentando ganhar para poder conseguir sair. E o Guarani é nosso adversário na próxima rodada. A Tombense pode ficar 3 pontos do Vasco. E também, outro jogo importante que aconteceu ontem, foi a derrota do Grêmio de forma surpreendente dentro de casa para a equipe do Ituano. O Ituano estava na parte baixa da tabela. Com a vitória, chegou a 36 pontos. E hoje é a oitava colocada, estando até a 2 pontos já do Londrina, que é o quinto colocado. Então, o Grêmio se mantém na terceira colocação com 44 pontos. Mesmo a pontuação do Bahia, que é o segundo colocado com 44. E o Vasco é o quarto colocado com 42. E finalizando a rodada, a equipe do Cruzeiro está passeando na Série B. 4 a 0 na equipe do Náutico. E chegou a 57 pontos. Inclusive, nessa semana, saiu aí uma nova pesquisa de um matemático de que esse ano a nota de corte vai ser mais baixa. Ele acredita que com 58 pontos você livra. Ou seja, na próxima rodada, o Cruzeiro vencendo faz 60, empatando 58. Ele já tem a possibilidade, por essa nova matemática aí, já classificar-se para a Série A. Ele tem 26 jogos, 27, com 11 rodadas de antecedência. Seria uma campanha e um feito histórico. O Cruzeiro tem nada mais, nada menos do que 73% de aproveitamento até aqui. Então, com isso, o Vasco vai jogar amanhã a partida contra o Bahia. No mínimo, há quatro pontos do quinto colocado. Podendo ser três, dependendo do resultado do Guarani com a Tombense. E em caso de vitória, o Vasco mantém a gordura de seis pontos, que já era antes da rodada iniciar. Ou, no máximo, eleva a sete pontos. Se a Tombense vencer, curta para três. Ele ganhando, volta para seis. Se a Tombense empatar ou perder, o quinto colocado é o Londrina com 38. E o Vasco vencendo vai a 45. Ele aumenta um pontinho a gordura. Inclusive, ultrapassa o Grêmio e o Bahia, que ambos têm 44. O Vasco iria a 45 e reassumiria a segunda colocação. Sendo que o Vasco não vence o Bahia lá em Salvador desde 2012. E só de lá para cá, o Vasco colecionou alguns 3x0. Não foi um 3x0, foi alguns 3x0. Teve 3x0 na Série A, teve na Série B, teve na Copa do Brasil. Então, Série B não, ano passado, o Bahia não estava ano passado. Na Série A teve alguns, teve na Série B também. Então, o Vasco vem aí tropeçando demais contra o Bahia, até dentro de casa. Apesar desse ano nós termos ganhado o Bahia com aquele golaço do Figueiredo, mesmo em caso o Vasco vinha tropeçando contra a equipe do Bahia. Vou falar mais diretamente do confronto no próximo vídeo. Vou trazer informações, inclusive, lá de Salvador. Mas o jogo é considerado uma final. E falando já do jogo, eu vou deixar com vocês o Nenê falando especificamente do jogo de amanhã. Primeiro, ele vai falar por que o Vasco foi tão mal contra o CSA. E qual é a expectativa para esse jogo do Bahia, se o Vasco está preocupado com o seu desempenho recente. E também, como é que o Vasco tem encarado essa situação. Porque Vasco e Bahia é considerado um jogo de Série A, mas o Vasco tem tido muita dificuldade contra as equipes menores. E tem tido até um ponto a ser legal contra essas equipes aí de dentro do G4. Como é que o Vasco vê esse jogo contra o Bahia? E se os times menores ali jogam um pouco mais duro e diferente, os jogos contra o Vasco. Bom, com certeza vai ser uma final. Eu não digo... A gente não acredita que a gente ficou preocupado. Porque, assim... Foram gols muito rápidos, né? Então, tipo assim, se você vê em relação ao jogo em si, não é uma coisa que... Claro que não foi o jogo que nós queríamos. A gente, no primeiro tempo, teve que desorganizar bastante. Ficou um pouco ansioso. Mas você toma o gol em um minuto. É o segundo gol. É uma infelicidade, né? O cara se correu de capa tomando 2x0. Vai por água abaixo toda a estratégia da semana. E, tipo... Então, acho que é difícil de você fazer um prognóstico, fazer uma reflexão sobre um jogo onde você tá mandando 2x0 rápido e até o time deles só ficava uns... Estavam confortáveis em casa, com os torcedores deles. Então, acho que não é um jogo pra se basear, na minha opinião, em relação à nossa... A nossa... A nossa... Ah, não esqueci a parada. Isso, isso. Nossa performance. Então, é... Claro que, poxa... Mais um jogo. Fora que a gente não sou resultado, a gente ficou... Realmente tivemos uma reunião aqui, só a gente e o... E o Emílio, né? Conversamos e tudo. Temos, com certeza, diferente, né? Acho que mais estratégicos, eu acho. Agora os jogos fora de casa, porque a gente não pode mais perder pontos. Dessa maneira, como foi, a gente foi muito irregular. E foi, acho, por causa disso, né? Para os gols que nós estamos... Mas, não foi o primeiro jogo que a gente perdeu aqui fora. Então, com certeza, a gente tá com o alerta ligado. Vai ser uma final. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, um jogo grande. Mas, é isso aí. A gente tem que estar acostumado nesses momentos, né? Que eu acho que o mental tem que estar bem forte nessa hora. Para a gente dar... Conseguir o nosso resultado, né? Não perder pontos. Mais fora de casa. E conseguir arrancar o máximo que der nos jogos fora. E, no caso, a gente conquistar os nossos resultados, como a gente vem fazendo. Exatamente. Com certeza, acho que esses... A gente vê jogos, se a gente já jogou, né? Contra os rivais direto, que a gente tá ali no G4. Então, com certeza, são jogos de Serie A, ambiente realmente de final. E é algo que eu acredito que vai ser esse próximo jogo contra o Bahia. Então, a gente tá... Já com essas lições que nós temos do último jogo e dos últimos jogos, né? Para a gente realmente redobrar a tensão, para todo mundo dar vida e entrar como se fosse uma final. E, realmente, em busca desse resultado que a gente tanto precisa, para a gente voltar em casa, né? Com uma tranquilidade maior. E a gente tentar distanciar o mais rápido possível. Para finalizar, duas situações. O Nenê vai comentar os seus números na temporada. Até que ele é o líder de assistência do Vasco, o vice-artilheiro do time na temporada. E, também, ele vai comentar como foi essa semana de preparação para o jogo da equipe do Bahia. Eu não quero mais. Não, mas, com certeza, acho que é... Eu me sinto feliz, né? De poder estar conseguindo, né? Performar e ter essa regularidade. Acho que o principal é a gente estar... Eu ajudar o Vasco a subir para a primeira divisão. Essa é a minha missão, porque eu voltei. E, se Deus quiser, já vai ser esse ano. E, cara, eu me fico muito honrado de poder estar jogando no Vasco. E ter esse carinho, esse respeito tão grande. E, passa o ano assim, todo ano. Será que vai agora? Está na hora de parar. Todo mundo já... E aí, vai mais quando, né? Falei na última coletiva. Ah, mais dois. Ah, mais dois. Mais dois. E, cara, é uma coisa que me deixa feliz e motivado. Para continuar realmente ajudando o Vasco. Acho que isso, para mim, é a minha maior alegria. Então, a gente... Claro que eu quero sempre mais, né? Pô. Puder fazer mais passes, mais gols. Mas, a gente ganhando, para mim, e conquistando o nosso objetivo, eu estou feliz. Mas, com certeza, é uma... Me impressiona você pensar lá de trás. Você falar, pô, para ele ter um ano ainda estar jogando. Num time grande, assim, no Brasil. E, né? Está performando, né? De uma maneira... Com a minha posição muito boa. Realmente, me deixa motivado. Para continuar ainda mais ATP, né? Tentando ajudar o Vasco. Pô, o foco foi estratégico, realmente, para esse jogo, né? Porque, realmente, é uma final. A gente treinou muito... A parte, realmente, do jogo. Bastante parte defensiva também, como você falou para ele. E, realmente, é mais a parte estratégica visando esse jogo. Foi uma semana muito intensa. Inclusive, eu vou perguntar se dá para ele dar uma última ideia hoje. Brincadeira. Mas, foi uma semana muito intensa. Todo mundo focado. A gente estava, realmente, frustrado, né? O último resultado, até o dia, né? Da volta do... Na segunda-feira, né? Na volta dos treinos e tudo. Tivemos essa conversa, né? Vimos o que nós erramos. E a gente realmente focou, está focando na estratégia em relação aos pontos fortes. E os pontos fracos do nosso adversário. Foi essa semana, realmente, muito forte e intensa. E o Emílio focou mais nessa parte estratégica do jogo. Bom, galera, é isso. Essas foram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse videão. E por volta, mais ou menos, aí, de seis horas, eu chego com o nosso segundo videão. Beleza? Um, dois, três. Futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento, diga em volta. Mas tamo junto. Valeu, fui!